Bom, e o Conexão Jovem veio aqui para Maringá para conversar com o Tiago Guilherme. O Tiago tem um dom especial, o dom da pintura, a gente está falando de inteligências múltiplas. A inteligência dele é essa, a minha não é. O máximo que eu consigo fazer é isso aqui. Tiago, obrigada por receber a gente aqui na sua casa. Você desenha desde quando? Quando você falou, nossa, eu realmente sou bom nisso? Nossa, desde sempre, desde acho que dos 3, 4 anos de idade, né? Então, eu com 17 para 18 anos, comecei a ter aula de pintura, né? E daí trabalhei por um ano, fiz esse curso por um ano, depois mais um ano eu fiquei trabalhando como professor. Depois eu acabei seguindo sozinho, né? Desenvolvendo minha técnica. Entendi. Como é que você enxerga uma figura? Como que você, nossa, eu vou desenhar essa pessoa. Como que você vê, como que essa imagem significa aí no seu cérebro, reproduzida no seu cérebro? Então, dentro do fotorrealismo, geralmente é o que eu tenho feito agora, eu enxergo, geralmente as pessoas enxergam a foto como um todo, né? Como eu. É, então, e eu enxergo ela como se fosse um quebra-cabeça. Então, eu desmonto ela dentro da minha cabeça, da minha mente, e eu divido entre claros, tons claros, escuros, médios, essas coisas assim, né? E daí eu passo isso pra tela, que é o que dá o realismo pra tela. Pra tela, entendi. O legal das suas obras é que elas trazem ali uma expressão das pessoas, né? Você não pega só uma foto posada assim, é um, né? Como a gente vê ali, tem um homem negro tocando um instrumento, tem artistas com alguma posição, figuras de Jesus, músicos, né? Como é que você acorda assim e fala, hoje eu vou pintar o fulano de tal? Como é que é isso? Então, geralmente é livros, às vezes que eu leio, né? Contos de escritores ou, às vezes, música. Às vezes até sonho, né? Coisas que eu já sonhei e aí eu passo pra tela. Geralmente é assim que vem as ideias, assim. Entendi. E você se sente capaz de fazer uma outra coisa além da pintura ou não? Você fala, essa é a área que eu super desenvolvi, eu não consegui desenvolver pra outra área. Então, não, é só essa mesmo. Qualquer outra coisa não dá certo. É? É. Música. É, música sim, eu acho interessante também, né? Eu estudo e tal, piano, né? Mas o negócio é a pintura mesmo. Você não faz só o fotorrealismo, você também tem outras técnicas, né? Tem até o pontilismo, né? Sim, o pontilismo que eu tô iniciando agora também, né? Mas é uma técnica que você aprendeu ou você... Não, é, eu vi assim, é porque existe um pintor francês, é, que ele inventou, né? O pontilismo, só que ele usa, ele inventou com tinta, né? Aí, tinta, tela e tal. Então, eu tive a ideia de fazer o pontilismo com caneta, né? Caneta não em pinta. Você é perfeccionista, né? Ah, eu sou. É mal de pintor isso? Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que é uma coisa minha mesmo, né? Minha personalidade. Uma coisa que eu faço é, antes de terminar o quadro e entregar pra alguém, eu deixo ele uns dois dias, assim, e eu observo ele, né? Fico observando, pra ver se eu vejo algum erro pra poder consertar. E você sempre acha um erro? Ah, sempre. Você até comentou que se, né, ficar arrumando todos os detalhes que você quer arrumar, vai ficar pintando o quadro a vida inteira. É verdade. Tiago, quando você tá pintando o quadro, você ouve música? Não ouve? Como é que é a sua concentração quando você tá desenhando? Então, quando eu tô desenhando, pintando, eu não ouço música. Nada? Nada. Eu me concentro só naquilo ali mesmo e vou pintando. Tipo, durante o dia, quantas horas? Ah, vou pintar um quadro hoje. Quantas horas? Cinco, seis? Ah, é. No mínimo, cerca de umas cinco horas, né? Uma pessoa aí que não sabe desenhar como eu, você acha que dá pra desenvolver alguma técnica ou não? Fala, olha, Bianca, realmente é uma coisa que você tem que ter o dom. Tem isso. Você disse que a figura de uma foto é diferente na sua cabeça. Você acha que é mais dom ou dá pra aprimorar? Dá pra desenvolver? Eu acredito que dá pra desenvolver, sim. Porque eu já vi casos de pessoa que não desenha nada e depois, com o tempo, né, é que você tem que ter foco e não pode desistir, né? Porque é uma coisa que demora. Eu levei bastante tempo, né, pra desenvolver. Mas se você quiser muito isso mesmo e estudar, consegue, sim. E aí